Bem-vindas aqui. Como é que você decidiu, Lavínia? Michele é a mãe da Lavínia. Como é que você decidiu mandar essa mensagem para o Faustão? Como é que foi? Que coisa mais linda essa sua atitude? Quando a Lavínia internou, 30 de março desse ano, na UTI, a gente teve a ideia de fazer uma campanha para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos com a intenção do coração da Lavínia chegar mais rápido. E quando a gente soube que o Faustão estava na fila também, à espera de um transplante, a gente decidiu fazer esse vídeo pedindo o apoio dele para a campanha para ele dar mais visibilidade à conscientização das pessoas. São mais de 60 mil pessoas na fila, né? Certíssimo, Michele. Agora, Lavínia, a gente sabe que, como o Faustão, são milhares de brasileiros que estão passando por isso. Você passou por isso. Então eu queria que você passasse uma mensagem de esperança também. Você também teve uma espera, não foi muito grande, mas é um período difícil, né? Como é que você atravessa? Com esperança, eu acho, né? É, com muita esperança, e a gente decidiu fazer essa campanha para ajudar as outras pessoas que estavam na fila e também para ajudar o tempo passar na UTI. Eu achei que foi muito pouco isso, porque a gente tem muita fé em Deus, e eu achei que foi muito rápido por isso. Graças a Deus a gente tem que ter muita fé mesmo. Eu concordo com você, Lavínia. Eu assisti você pela minha televisão, com a minha família, e eu quero que você leia esse cartãozinho para mim e para toda essa turma dessa escola. Tchau, um beijo. Tchau.